Olá pessoal, para fazer essa pulseira nós começamos pegando uma parte do aro, vou dobrar aqui uma ponta, fazendo um arco, vou colocar as seguintes peças, três miçangas, um balãozinho verde, um cristal caramelo, um cristalzinho preto, um balãozinho, mais três miçangas, mais um balãozinho, um cristal maior, preto, um semente, outro cristal preto, um marrom, fecho aqui do mesmo jeito, balãozinho, preto, caramelo, verde, três miçangas, fecho aqui fazendo um outro arco, e faço então dois arames iguais, preencho de maneira igual. Aqui eu vou pegar o alfinete, fazer um arco, e vou passar por dentro do pingente da célula, e faço essa volta de linhas, e essa aí do outro lado. Aí eu vou tirar essa bandeira, agora eu faço essa madeira, e dou uma volta aqui. Eu vou passar esse alfinete aqui no meio, fecho aqui, e essa aí. Agora eu pego as duas partes e vou unir os dois lados com uma argolinha. Vou unir, e de um lado eu já coloco a corrente para regular, do outro lado eu coloco duas argolinhas. Uma para unir, outra para colocar o fecho. E está pronta a nossa pulseira. Espero que tenham gostado. Quem gostou pode dar um joinha e até o próximo vídeo. Todo mundo! Tchau! Tchau!